E aí boy cachorro, caralho, tá famosão mesmo, hein? É, mas aí, truto, qual que é a fita? Então monstro, encosta com o nosso bonde lá, parça Vai tá sempre com várias garrafas, com vários combos, várias gatas Então bichão, você é o que, tua parça? Ah, não precisa de hora VIP não, sério? Na tranquilidade, tô aqui com o meu pessoal Eu sou mesmo, nem vou passar Faz seu rolê lá, partiu E aí boy, falar pra você, meu aliado Qual que é a fita dos sujeitos aí que chegam nessa simpatia total aí? Chega, você vem tá ligado, tudo Esse mano é lá da quebrada, lá certo? Sempre desmereço nosso trapo Agora vem pagar de simpatia Deixa ele pensar que se envolve, deixa pensar Hoje a família tá forte Nosso bonde só conta pra cote Canta o doze no truco com a vida E hoje é esturo no norte Conforto é nova poche No progresso não conto com a sorte Olha os bico tentando encostar Deixa eles pensar que se envolve Hoje a vida mudou Sorriso feliz na visão, nós chegou Mulher nós escolhe a dedo Todas elas me chamam de amor Meira o suíte, doa o vatedor Eu com rosas na ídol, também eu furou Pra ver quem é embora com o pai Olha que fita rolou, joguei por Tô dizendo por aí Que os menino é ruim, tá montado na grana Daí vem a reputação Que só me traz simpática e muita piranha Do Blacks e Copacabana Com essa lua em tanques de grama Várias peixes em escama Avisa lá porque é a nossa que manda Hoje a família tá forte Nosso bonde só conta pra cote Canta o doze no truco com a vida E hoje é esturo no norte Conforto é nova poche No progresso não conto com a sorte Olha os bico tentando encostar Deixa eles pensar que se envolver Hoje a família tá forte Nosso bonde só conta pra cote Canta o doze no truco com a vida E hoje é esturo no norte Conforto é nova poche No progresso não conto com a sorte Olha os bico tentando encostar Deixa eles pensar que se envolver Caralho destino bro Cada produção que se solta é um bonde Que se mata Canta o doze no truco com a vida 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 Canta o doze no truco com a vida